É, cara, tá chegando o dia das crianças. Quando eu era criança, eu criava gupes no meu terreiro lá. Só que eu matava tudo, porque eu não sabia nada, não tinha livro, não tinha nada pra mim ler. Cara, e era gostoso pra caramba. Como todo adulto tem uma criança dentro de si, vamos colocar um aquário dentro da companhia? Então, hoje a gente vai inserir aí, dentro do sistema aquapônico, um aquário, né? Nós vamos fazer um aquário aquapônico, inclusive, né? Ele vai funcionar à parte, com duas camas de cultivo, né? Futuramente vai estar completo, vamos fazer só o protótipo hoje. E também, se você quiser entender um pouco mais desse assunto, eu vou deixar o material aí no final do vídeo. Assiste até o final do vídeo, que eu vou estar falando sobre esse material. Então, vamos na sequência. Galera, é... Começa o vídeo aqui com esse aquário aí, né? Um aquário que eu comecei a fazer uma experiência com ele. Não deu muito certo. Nem tudo aqui na companhia Econof dá certo, tá gente? Tem algumas coisas que vão dar errado. E a gente tem que reportar também o que deu errado. Então, veio a outra solução também, junto com essa ideia. Estava com esse aquário parado. Esse aquário aqui custou, acho que em torno de R$70. Ele veio com uma coisa que... Um problema aqui que eu não consigo furar esse vidro. Ele é muito fino, então pode ser que o vidro vá se quebrar. Existe como furar vidro de aquário. Mas eu não quis arriscar, porque é uma técnica muito delicada, muito... Pode correr o risco de eu perder aqui R$70 de uma vezada só quebrando esse vidro aqui de trás. Ao furar. Então, eu não quis usar um overflow, porque poderia o meu sistema parar e eu não estar por perto. E essa água ir toda para lá. Ou o aquário transbordar com a água do sistema. Então, isso era inviável. Então, veio uma outra ideia, né? Que eu achei bem mais legal. Eu vou encaixar esse aquário, né? Com alguns grupos dentro dele. Dentro do meu sistema de aquaponia ornamental. Ele vai entrar exatamente ali. Então, eu vou instalar o aquário dentro do sistema de aquaponia ornamental. E vou criar alguns grupos ali, tá? Vai diminuir um pouco dos grupos que estão lá dentro. E posso alimentá-los aqui. E a sujeira dos grupos vão parar nesta cama. É um teste. Vamos ver se essa cama vai dar conta do recado. Ela é de pérdita. Uma rocha vulcânica. E vamos ver aí, né? O que que vai acontecer. Bom, a primeira parte foi muito fácil. Foi só encaixar o aquário aí em cima de uma cama de cultivo aqui, já que já existia. Essa cama é de fértil irrigação. Ela não é de... Não é aquela cama que vocês conhecem habitualmente aí de... Que a água entra, sai e tal. Não. Essa água aqui entra uma vez por dia só. Entrava uma vez por dia. Descia dessa cama para essa. E voltava para a caponia. Uma vez por dia apenas, né? E irrigava aqui uma vez por dia. Descia. Nós vamos talvez colocar um timerzinho, né? Para funcionar mais vezes durante o dia. E fazer a TPA do nosso aquário. Eu tirei a bomba de lá, tá? Essa bomba aqui é uma Salubeter. É mil, né? Que eu vou estar usando para poder fazer esse mini projeto. E vou estar aproveitando recursos que eu já tenho aqui. E acho que a forma mais barata que eu encontrei foi essa aí. De aproveitar tudo que eu tenho, né? Tem um timezinho velho ali. Então vou estar usando tudo que eu tenho aqui. Vou colocar esse aquário aqui dentro. O interessante é... Vou ter que fazer um vídeo para vocês... Mais para frente para vocês verem se isso deu certo, né? A qualidade da água. Mas acompanha aí que a gente vai montar aqui tudo. E vou colocar os peixinhos. E vocês vão ver o resultado. É assim... Um a pré, né? Porque depois eu vou mostrar para vocês se a água realmente... Como que a água vai se comportar aí dentro desse sistema. Bom, galera. Isso aqui é uma torre filtrante, né? Que ligava esse sistema de cima com a cama de baixo. Essa torre está cheia de carvão. E pedaços de tijolos triturados, né? E também tem um pouco de fibra de coco. Então eu vou colocá-la aqui dentro do aquário. E vamos encaixá-la aqui. Já liguei a bomba. Para dar um visu aqui como é que vai ficar. Como é que é o comportamento da água, né? Para ver se ela vai correr para algum lugar que eu não estou querendo. Bom, galera. Está aí, ó. Instalei a torre filtrante. Coloquei ela aqui já de uma vez para ver se... Vai respingar a água. Está respingando a água ali, ó. Aí eu já tenho que estudar o movimento aqui que eu vou colocar. Né? Para poder não respingar a água fora do aquário. Vou arredar um aquário um pouquinho para trás. Bom, está indo bem. Vamos ver aqui o que vai dar, né? Já está correndo a água. Tem que ver se a cama de cultivo também vai suportar tanta água assim. Vindo sobre ela, né? Estou montando aqui ao vivasso para vocês, tá, gente? De primeira mesmo. Então vamos lá, ó. É. Galera, está indo aí. Deu uma limpada aqui na frente, né? Vou acabar de limpar o fundo ali. Mas está indo muito legal, cara. E vai ficar muito integrado aqui o aquário dentro do paisagismo, né? Eu vou ter que fazer uma tampinha para ele. Para não cair folhas secas dentro do aquário. Mas ele vai ficar muito integrado aqui no verde, né? Tem um acabamento de madeira aqui no fundo. Eu acho que vai ficar bonito mesmo. Vai ficar uma coisa gostosa de se ver. Bom, galera. Estamos aí há 24 horas, né? 24 horas não, gente. Perdão. Estamos aí mais ou menos aí as 14 horas que a gente montou esse aquário, né? Com o sistema de aquaponia. Vou explicar para vocês como é que está o funcionamento dele. Olha como é que a água ficou. Vendo? E olha o seguinte. Eu estou com superpopulação aqui, né? Para cada peixe desse aqui eu teria que ter 5 litros de água. Não tem ainda, tá? Eu vou... É por isso que eu estou falando que isso aqui é um protótipo. Vai vir um aquário maior. Eu vou colocar ele aqui. Vou integrar ele ao paisagismo. Não vai ficar com gambiarra nem nada. Vai ficar bem bonitinho. Eu vou estar fazendo alguns acabamentos aqui. Vou até ensinar para vocês esses acabamentos que vocês podem fazer. Mas esse aqui é só o primeiro teste, o primeiro protótipo. Porque eu queria ver se vai dar certo. Já coloquei ração hoje. Vou estar acompanhando aí os parâmetros da água. Vou estar fazendo um outro vídeo para vocês dos parâmetros da água do aquário aquapônico. Para ver se essa cama de cultivo aqui, né? Que é muito bonita. É a cama mais bonita que eu tenho. Eu gosto muito dela. É de chás, né? Ela é muito bonita. Tem florzinha no meio. Tem folha de laranja para poder colher para fazer chá de laranja. Tem folha de hotelã. E tem essa mil folhas aqui. Que é um chá também que de vez em quando eu uso. Tem que usar com cautela, né? Não pode usar com muita quantidade. Porque esse chá aqui... Olha, você vê. Todo chá tem um detalhe, né? Esse chá aqui pode alterar seu DNA e causar câncer, tá? Então, ele tem uma medida certa para tomar. Não pode exceder as medidas. Por isso, a gente tem que tomar cuidado, inclusive, com chás. Não é só com remédio, não, tá, gente? Bom, e aí está o aquário lípido, transparente. É um detalhe, gente. Eu limpei aqui o vidro lateral, o outro vidro lateral. Mas daqui para frente eu não vou limpar mais vidros laterais, tá? Eu vou limpar só o vidro da frente. Vou deixar formar musgo aqui e musgo nas pedras. Por isso que eu coloquei as pedras intencionalmente, porque elas criam um musgo mais rápido. Coloquei umas domilitas para poder manter a alcalinidade. Também coloquei as lêminas. Essas lêminas aqui, ó, são as que eu comercializo. Então, eu deixei aqui para poder elas multiplicarem, tá? Os peixes não conseguem comer o gupe, não conseguem comer lêminas. Então, pode deixar tranquilo na criação de gupe. Essa torre filtrante aqui, eu peguei um pouco da tecnologia aí. Ela passa por esse material, que é carros de tijolos e carvão e brita. Então, a queda dessa água aqui dentro, né? Ela praticamente ocorre o processo de desnitrificação. Então, a água chega mais equilibrada embaixo, né? E não vai ter picos aí de nitrito e nem de amônia. Fora o trabalho que essas raízes aqui vão fazer com rocha vulcânica. Aqui dentro tem rocha vulcânica chamada pérlita, tá? Eu trabalhei com pérlita. É um material um pouquinho difícil de trabalhar, mas quando você domina ele, ele é muito bom, tá? Ele é muito parecido com um isopor. Ele é muito leve. Então, muitas vezes, a cama quando está nova, ele infla e sobe. Então, tem que ter um manejo certo. Mas essa cama aqui era uma cama de fertilização, foi transformada agora em uma cama aquapônica, tá? Isso aqui vai se entregar com isso tudo aqui, ó. Olha que bonito, né? Está começando a ficar legal, né? Esse aqui já é o lago dos quindios, né? Aí tem a minha criação de quindios. Tenho um carinho muito especial com essa criação de quindios. E agora tem a criação de gulpes. Bom, e aqui também, galera. Ó. Eu coloquei um timer, né? Está ligado num timer. E esse timer está de 15h15. Então, de 15h15 minutos, o timer vai ligar e desligar. Portanto, o que que acontece? Eu coloquei isso, gente. Tem muita gente que fala que isso não é muito indicado, né? Você está fazendo oxigenação, de repente, para. Mas por que que eu fiz isso? Eu quero economizar energia, mas não só por isso. Porque futuramente, quando eu for aumentar esse aquário, eu vou colocar um compressor de oxigênio, uma bolinha apenas aqui dentro. E ele vai ser solar, tá? Então, ele vai ficar um lago mais sustentável possível. Para não ter que gastar mais energia ainda, eu vou colocar esse aquário para funcionar com o esquema solar. Então, por isso que tem um timerzinho ali. Ele vai ficar desligado, mas vai ter oxigênio no período que ele estiver desligado, né? Para compensar, se não, o movimento da água em 15 minutos. Mas 15 minutos, se você for olhar mesmo, é o tempo de uma descarga de uma cama de cultivo. Então, não vai prejudicar assim, né? Porque quando a água subir, ela vai limpar tudo de novo. Tanto que está translúcida. Espero que continue assim. Está tomando sol. Então, está propício a formar algas. Talvez, eu não queria, né? Eu não quero. Eu estou tentando fazer o possível para não usar o V. O V vai acrescentar 8 watts de potência aqui, de energia. Eu não quero gastar energia com o V. Porque eu estou tentando fazer tudo para as plantas darem conta de eliminar as algas. Eu acredito que vai dar certo. Então, é um teste, né? Deixar bem claro isso. Então, a gente vai acompanhar todo o andamento desse aquário. Ele está aí funcionando muito bem. Gostei da experiência. Está muito legal. E você pode estar fazendo em casa mais para frente. Não faça agora, baseado no meu vídeo, tá? Espere os vídeos futuros. Na hora que eu chegar no último vídeo, aí você fala assim, ó, deu certo. Aí você pode copiar sem medo, tá? Mas por enquanto não, porque está em fase de teste. Tenho muito respeito pelas pessoas que acompanham o canal. Então, quando é teste, eu deixo bem claro. É teste, tá, gente? Então, vão acompanhando o teste aí. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí de hoje. Deixe aquele like para dar uma força para o canal. A gente precisa muito desse like aí, que dá uma forcinha bacana. Também se inscreva, né? Escreva, clique no sininho. Que você vai estar recebendo aí as atualizações da Econos. Também se você desejar entrar no grupo de WhatsApp da Econos. Basta você deixar o seu telefone aí e a gente vai estar escrevendo você no nosso canal. E também temos aí o novo site aí do canal Econos, que é www.canaleconos.com.br Você pode entrar lá e conferir o nosso material. E uma série de indicações de livros também, em relação à criação de peixes. E controle de qualidade da água. Também vou deixar para vocês aí no final desse vídeo o folder das plantas aquáticas aqui do canal. Se você quer adquirir um kit de plantas aquáticas, criamos alguns kits econômicos. Temos dois kits agora. Um mais econômico ainda, que é o EcoTree. E temos o EcoFive, que é o kit mais completo que tem. Inclusive tem minhocas californianas nesse kit. A gente tem toda a variedade de plantas aquáticas que a gente costuma trabalhar aí no sistema de agroponia. Então, se você estiver interessado nesse kit, basta deixar aí o seu telefone de contato WhatsApp aí nos comentários do vídeo. E também seu CEP, que eu faço o simulado e já entro em contato com você através do WhatsApp. Bom, galera, foi um prazer estar com vocês aqui. Terminei o vídeo à noite, então eu preciso te gravar internamente aqui. Mas espero que vocês tenham gostado. E vai ter uma sequência desse vídeo que eu pretendo mostrar mais para frente, a medida que as coisas forem andando aí no nosso aquário aquapônico. Aquele abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Aquele abraço e até o próximo vídeo.